Jogo 1 da final do Campeonato de Futsal e mais um derby eterno para a Ronda das Decisões. Sporting e Benfica deram um pontapé de saída numa série a melhor de 5 jogos e foram os Leões que entraram melhor. Primeiro golo é da autoria de Pani Varela, depois de uma jogada magistral. O Ala Leonino passa com mestria por Jacaré e à saída de Roncáglio remata com classe. É caso para dizer coisa linda, Pani. O Benfica chega ao empate através de bola parada. Lance bem trabalhado e Rafael Emni a fugir da marcação de Tomás Passó e com o remato colocado faz a igualdade. A poucos segundos do fim do primeiro tempo, Ziki devolve a vantagem ao Sporting. Jogada fabricada em Albalade por Tomás Passó e Ziki e o jovem pivô bate Roncáglio pela segunda vez. Ziki devolve a vantagem ao Sporting. Marca de novo num derby. Tempo de intervalo, 2-1 para o Sporting. No segundo tempo, foi a vez de Kavigol inscrever o seu nome na lista de marcadores. O Ala atira fora. No corredor central, depois de uma boa jogada de Eric e com um pequeno, mas decisivo toque de Ziki, faz o 3-1 para o Sporting. Mais um bom momento de Kavinato. Até final, o Benfica ainda tentou de 5 para 4, mas a vitória não fugiu ao Sporting. O primeiro passo está dado. Segue-se novo jogo agora no Pavilhão da Luz, no próximo domingo.